Eu nem comecei, já tô cansada Mas não tem tempo pra cansar Se eu cochilei, já tô errada Aqui é luxo poder piscar Pra quem vive na pele que chama a atenção Dos merda de plantão Tem que saber que essa merda tende a espalhar Saber o valor de ter autoestima Pra não ser olhada de cima Então deixa eu me amar Que o racismo não vai descansar Pra quem vive o que vive Não escolheu no que acreditar Se eu conto, nem vão acreditar Que meu caminho não me deixa encaixar Então deixa eu ir pra lá Que a intolerância Não vai descansar Até me sinto mal de falar tão sério Mas às vezes é o que a situação me pede Eu quero dar um bom motivo pra sorrir Então dá licença que eu vou externar essa bad Que se puxam tua felicidade Só desce, que desce, que desce E não sabe subir Se a flechada for no calcanhar E tem preu que sou eu É difícil sorrir E se os irmãos tão morrendo Aí como que faz? Como é que nós faz Se as irmãs tão sofrendo Aí como que faz? Como é que nós faz Se depois de tantos anos Pra estar bem comigo Eu finalmente me vejo capaz Mas eu olho em volta e não tem ninguém mais Como faz pra essa leveza Chega em quem merece ter um pouco de paz Já não parece ter um plano eficaz Mas seu cansaço chegou pra quem não aguenta mais Eu dobro a disposição que eu vou ter pra alguma coisa que mudar E se preciso triplo Pode vir que se tamo de pé até agora Vocês não vão me derrubar Porque hoje eu sou o B Hoje eu sou o B Do batuque que eu fiz prevalecer Hoje eu sou a mesma letra do LGBT Hoje eu sou o B de boom black De black De bicha de baixo Que bate com o boom E vim bater e ando meio Metamorfose Acho que o padrão me dá choque Às vezes 100% afro Às vezes 100% poque Às vezes sempre sinto que o mundo é família Em todo o bloco Evita esses fascistas antes que me provoque E se empucar de olhar na rua Ouço tu comentar pra não chegar perto do crespo sujo Nem deve lavar Pra não se envolver com um bico indeciso Ou quer te enganar Que esse menino em herege Ateu e cismo em batucar Alô, Kalec Tem quem pela boca defeque Mas que impressão tu achava que eu ia passar Tipo, boa influência Ótima aparência Menino decente Sinto decepcionar Não tapa o zóio dessa criança Quando vê nós de mandada Que a mina sendo amada Que o mano sendo amado Que o meu ser sendo amado E eu prefiro o black armado Do que o black armado Nosso cheque assinado Do que o leque assassinado A tua boa influência leva à depressão, né? Minha má influência visa liberdade Tua boa influência gera repressão Minha má influência eu exerço com toda vontade Porque eu fui esculpida como má influência Me foi cabido ser uma má influência Me fiz unida com outras má influências E onde eu vou Sou sempre tida como a má influência Então hoje eu sou o T Do transtorno que eu vim causar pra ser Hoje eu sou a mesma letra do LGBT Hoje eu sou o T do meu treco De tédio, torto, de tapa Que toma quem tenta no DDT Eu sou o T do trem Obrigado.